Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Kramos, e a gente vem por aqui falar um pouquinho do vídeo da assassina que usa Mosaic, que o pessoal chama de Armart Awards, eu chamo de assassina de Mosaic porque não existe assassina de Martial Arts, é a Mosaic que faz existir. Mas, nova build S-Tier, mesmo nível aí praticamente de Lightning Sorceress, Javazon e Paladino de Hammer, os três são um pouquinho melhores em geral do que ela, mas ela faz tudo e faz tudo muito bem, inclusive ela faz Ubers, que é uma qualidade que ela tem que os outros três não tem, então dá essa equalizada. Então, é uma baita build. Bora pra lá? Antes aí pessoal, se possível, dá um like aí, aperta o sininho pra te ser chamado, dá um like, se inscreve no canal aí que ajuda a gente bastante. Então, bora pra build. Mosaic Assassin. A assassina de mosaico, ou assassina do arco-íro, como eu chamo, porque né, a tela vira uma doideira, chuta mais do que a Chun-Li, certo? Ela dá um tanto chute que, pelo amor de Deus. E ela, basicamente, é o seguinte, o leveling dela é A. Mas ele é A por quê? Porque tu tem que upar de Trap, sim. O par de Martial Arts é terrível, não tem como tu upar com a build original, tá? Porque a build é totalmente dependente de duas mosaics e, a menos que você já tenha as duas mosaics, você também pode demorar pra pegar elas, porque quero não querer uma Ghoul e uma Mal pra cada uma das duas, e você ainda vai querer uma Runic Talon, então pode demorar bastante pra ter, e até lá você não tem a build. Não dá pra fazer a build antes, nenhuma outra claw serve, não dá. O problema não é os efeitos secundários da claw, é exclusivamente o efeito específico que eles botaram na mosaic, que não gasta cargas, que faz a build funcionar. Então, todas as outras claws não têm esse efeito, logo, não serve nenhuma outra claw. Se você vai upar de Martial Arts porque é teimoso, não tem problema. Mas de A ela cai pra um B menos, um B bem ruimzinho mesmo, assim, uma nota 6 de 10 e olha lá. Eu diria até 5, talvez. Tá? O MF dela é S, por quê? Porque ela não consegue com facilidade botar muito Magic Find, tá? A versão completa dela, que usa Enigma e um Shaco, vai ter em torno de 200 e pouco de Magic Find base. Se você forçar bastante em Charm, você pode chegar em 300 e pouco, 400, mas você vai estar lotado disso. Então, efetivamente, ela não é tão forte, assim, neste ponto específico. Mas, ainda assim, ela é boa porque fechar 200 e pouco de Magic Find já é muito bom, já vai te jogar, assim, 850% de chance de dropar um Unique. Que chegando em 400, você vai estar perto de 200, então não vai ser tanta diferença, certo? Runas e bases, não. Runas e bases, como não é dependente de Magic Find, quanto mais baixo você estiver, melhor. Inclusive, ela é excelente, ela faz rápido. Ela tá no mesmo nível aí da Javazon, né, pra fazer isso, ou da Lightning Sorceress, tá? Ubers é o melhor dessas três, das quatro classes, da Javazon Lightning Sorceress, do Hammerdin e da Assassina. A melhor é ela, certo? O Hammerdin, ele perde um pouco porque ele é um Uber mediano, embora todo paladino faça Uber, porque ele tem geralmente Smite já automaticamente, ele é mediano perto da Assassina. Então, ela é muito boa nesse ponto em Ubers. E ela é extremamente divertida. Só que tem uma coisa, pessoal. Cuidado aí, que ela pode queimar a GPU de vocês, de tanto efeito que acontece na tela. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que pra jogar com essa build, é bom você abrir as opções de vídeo, certo? Vim em Gráficos, e lá onde tem VFX Quality e VFX Lightning Quality, ou em português a mesma coisa, você bota no Low. Aí você vai dizer, nossa, Marco, eu tenho uma 4090, eu não vou me estressar com isso. Ele cresceia nas 4090 também, tá? Ele cresceia em computador de última geração. Por quê? Porque a engine do jogo não foi feita pra fazer o que ela tá fazendo no momento. Então, ela vai dar pau. Então, a forma de resolver isso é diminuindo a VFX Quality pro mínimo. Ela ainda vai ficar muito bonita e cheia de efeito de luz. Só vai reduzir um pouco e o teu computador vai agradecer. Então, faça isso. Beleza? É a primeira dica que eu dou. Na segunda eu vou mostrar um pouquinho da jogabilidade dela, pro pessoal ver. Certo? Depois eu explico como ela funciona. Nós temos um personagem que depende dessa Rune World pra funcionar. Mosaic. Por quê? Mosaic, cada uma das duas Klaus, tem 50% de chance de não consumir cargas quando tu usa um finishing move. Como, por exemplo, Dragon Talon ou o que teleporta Dragonflight. Só que 50% não é bom o suficiente. O grande defeito da Martial Arts é que tu tem que bater um monte de vezes com um monte de skill fraca single target pra gerar carga, pra num golpe ou dois tu gastar todas as cargas e começar tudo de novo. E isso faz com que a assassina de Martial Arts seja horrível, muito demorada. Tu passa mais tempo criando carga do que jogando e matando bicho. E o Diablo é um jogo cheio de bicho. Então, ele acaba sendo bem fraquinho. Com duas Klaus dessas, você fica com 100% de chance de não gastar cargas. Sim. É somado. Não é... Ocorre duas vezes a chance. É 100%. E aí, 100% de chance de não gastar carga, você só tem que produzir carga se por algum motivo você ficou 18 segundos sem bater em nenhum bicho ou você acabou de começar. Então, tem um tempo menor dessa parte chata de ficar criando cargas, o que faz ela funcionar. E nós temos habilidades como Dragon Talon, que dá 6 chutes em 1 segundo. E essa habilidade é absurda o suficiente para que você estoure em 1 segundo várias vezes os efeitos dela. Porém, é importante ressaltar que a assassina de Martial Arts tem algumas skills que funcionam bem com isso e outras que nem tanto. As skills de fogo, de gelo, pobre strike e tiger strike, nenhuma delas interfere em nada. Da tua build, tá? Todas elas você pode usar com quantas cargas quiser. As skills fênix strike e as skills claws of thunder, ele tem um negócio chamado next hit delay. O que que é isso? Significa que quando uma certa habilidade dessas duas acontece e acerta um inimigo, ele vai demorar 0,4 segundos, né? 0,4 segundos, ou seja, acontece duas vezes e meia por segundo. 0,4 segundos para que outra habilidade que também tenha next hit delay possa acertar aquele bicho. O que efetivamente reduz a quantidade de vezes que tu acerta os bichos. Então, por exemplo, se você está usando o claws of thunder carga 2 ou carga 3, você está gerando next hit delay. Se você está usando o fênix strike carga 2 ou carga 3, você está gerando next hit delay. Então, essas duas habilidades não funcionam bem juntas, a menos que você esteja na carga 1 de fênix strike, essas duas habilidades não funcionam bem juntas. Uma atrapalha a outra, o que reduz o teu dano ao invés de aumentar. Então, você escolhe como você funciona ou você escolhe o que você vai ou não fazer. Eu vou explicar depois sobre as cargas e como usar, mas só para você entender, não dá para simplesmente botar tudo e acontecer tudo. Quase tudo dá, mas não dá. E o segundo ponto que é importante ressaltar é que a habilidade de Fist of Fire funciona diferente das outras duas num ponto. A habilidade de thunder dá dano de thunder a mais para o teu ataque, de 1 a 8 mil no teu ataque single target, na carga 1. A habilidade de gelo dá de 2.800 a 3.000 no teu ataque na carga única, certo? E o Fist of Fire dá 3.000 a 3.500. Só que o Fist of Fire tem uma habilidade que não aparece aqui, não está aparecendo na escrita, certo? Não vai aparecer, não é porque eu estou na frente, não é porque não está aqui. E a cada level, não é a cada ponto que você gasta, é a cada level. Então, por exemplo, o meu level agora é 36. Para cada level, ele converte, ele transforma 3% por level do teu dano físico em dano de fogo, certo? Então, ele literalmente pega um dano de um tipo e ele transforma em outro e aquele dano deixa de existir. Isso é ruim. Porque uma das coisas que tu quer fazer nessa build é usar Cobre Strike para ter Life Steel e Money Steel. Cobre Strike dá as duas coisas. Life Steel e Money Steel. Se você não tem... Ah, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Cobre Steel, Life Steel e Money Steel. Se você botar 3 cargas, ele vai ter 270% dos dois. No Hellmode, isso é dividido... Com essa equipamento que eu estou usando, né? No Hellmode, isso é dividido por 3, o que significa que ele teria 90% dos dois. Para vocês terem uma ideia, Life Tap é 50%, certo? Isso aqui é 90% nesse nível com esse equipamento. Para vocês terem uma ideia. Só que Life Steel e Money Steel só funciona com dano físico. Todo dano elemental que a gente ganha não dá. E quando o Fist of Fire transforma o teu dano físico em dano de fogo, você acaba não podendo ganhar vida. Porque você não causa dano físico no inimigo. Então, efetivamente, você perde essa sobrevivência da habilidade. O que não é muito legal. Certo? Explicado, basicamente, como funciona cada habilidade, eu vou dar uma mostradinha em como é a jogabilidade da build e depois eu explico as cargas, como você quer usar. Primeiramente, tirando uma das cinco versões da build, na verdade são seis, porque uma delas alterna a armadura, você sempre vai usar Fade. Então, não esqueça de deixar Fade ligado pra poder ter as tuas resistências maximizadas e a tua resistência a dano físico também. Ó, eu tô aqui reduzindo 31% o dano físico, tá? Então, deixa sempre ligado. No meu caso aqui dura 260 segundos, é um tempinho decente. Vamos achar um grupinho de bichos. Quando você tá com uma boa resistência, você não precisa fazer o que eu vou fazer agora. Mas eu vou ensinar pra quando você ainda não tá com enigma e boas resistências, você vai usar Mind Blast, pra transformar uma parte dos bichos em ajudantes e você vai começar a encher as suas cargas nos outros bichos, tá? Nos que não estão com o ajudantezinho na frente. Vamos lá, enchendo todas as cargas e aí você vai poder começar a explodir. Eu ainda não enchi todas as cargas que eu quero, então vamos bater mais uma vez aqui e vamos ver se a gente acha um grupinho pra manter aqui. Ainda não tô em todas as cargas que eu quero. Agora eu tô. Beleza. Você enche ele e aí o que você vai fazer é sair achando grupos de bichos em menos de 18 segundos pra poder matar eles. Como vocês veem, é bem absurdo e ela faz esse monte de luz colorida na tela que é onde eu brinco que ela é a assassina do arco-íro, né? Se vocês conhecem, tem um meme antigo que um senhor fala num show do Silvio Santos pra desenhar um arco-íro, né? E eu brinco, eu tô brincando com esse meme ao mesmo tempo com a assassina. É basicamente isso. Enquanto você não tem teleporte, você vai estar usando o Rustle, provavelmente, que vai te dar bastante velocidade de movimento. E além dessa multichute que a gente usa aqui, que é o Dragon Talon, você também vai estar usando o Dragon Flight, que é um mini teleporte, só que um teleporte com alvo, né? Se você acha alguém no canto da tela, por exemplo, ali, e você estivesse aqui, você iria apertar em cima dele e ia teleportar em cima dele já soltando uma habilidade dessa. Então você iria usar isso ainda pra ganhar movimento e speed. Lembrando que tu tem que matar bichos a cada 18 segundos, senão você perde todas as cargas e perdendo todas as cargas, tem que repor elas. Eu fiz de forma lenta e tudo mais, mas é basicamente isso. Então você vai ter um probleminha o quê? Você vai ter um probleminha depois que matar todo mundo no Chaos Sanctuary, quando o Diablo aparecer, você já vai ter perdido todas as suas cargas, tá? Geralmente, na terceira onda pra quarta do Bail. Se você não sair do trono e achar gente pra bater, você vai perder as cargas e ainda assim pode perder mesmo saindo, porque ela demora mais pra acontecer, pra terminar aquela onda. Depois de matar o Bail, depois de matar os três ondas, antes de enfrentar o Bail, você também provavelmente vai ter perdido. No resto é meio fácil de achar enquanto tiver bicho na tela pra matar, você vai matar. Ó, perdi as cargas. Beleza. Outra coisa que acontece é, é normal, e eu também usava, enquanto você não tem Enigma, você tá usando um cajado de teleporte. Se você bate com o cajado de teleporte, você vai soltar todas as cargas, tá? Então, se você trocou, teleportou com o cajado de teleporte e esqueceu, ou não deu tempo de trocar e bateu nos bichos, ele vai gastar todas as cargas e você vai ter que começar a criá-las de novo. É uma coisa normal de acontecer. Mas a jogabilidade em si é absurda. Quem tá assistindo aí tantas pessoas jogando com ela vê que o negócio é muito, muito forte e muito eficiente. Ela ganha muita vida, muita mana por ataque, sobrevivência dela é boa e personagem rápido, com golpes rápidos que limpa bem. Ela limpa em tamanhos não tão grandes quanto deveria, digamos assim, pra ser um S, porém, a velocidade dela transforma ela em S mesmo assim. Agora vamos falar das cargas. Nós temos mais de um método de usar as cargas, certo? Então vamos pro método número 1, o método que eu mais gosto, é o método defensivo. No método defensivo você vai você vai farmar 3 Tiger Strikes eu só vou pôr aqui você vai farmar 3 Tiger Strike primeiro pra você ver todas as 3 dele 3 Cobra Strike 3 de gelo e vai estourar pra não perder tempo, né? Você tem que fazer isso em menos de 18 segundos. depois você vai botar um monte de vezes Lightning Strike e um monte de vezes Fenix Strike porque você quer atingir o nível máximo tanto de Claws of Thunder quanto de Fenix Strike. Como é que você sabe se você atingiu o nível máximo? Se você já tá com tantos bichos. Se tem esses negócios rodando aqui na tela, esse gelinho aqui, ó é porque tu tá no nível máximo de Fenix. Se tiver esses raios pequenos percorrendo a tela é porque tu tá no nível máximo de Claws of Thunder. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que os teus inimigos perto não tomem todos os danos juntos porque o Next Hit Delay do Fenix Strike e do Claws of Thunder vai atrapalhar um ao outro. Porém, os teus inimigos longe estão sendo se você prestar atenção eles estão sendo congelados lá vai congelar os inimigos o que reduz o dano que você toma certo? E como demora um pouco pra caminhar esse Lightning geralmente você ainda vai bater mais de uma vez antes do Next Hit Delay funcionar. Vai funcionar melhor pra isso. Então essa combinação é bem mais defensiva ao mesmo tempo que ainda é muito boa pra limpar. Vocês tão vendo aqui eu tô fazendo Call of Sanctuary sem nenhum problema certo? Porém não é a melhor versão deixa eu bater agora sem a Claw pronto pra eu criar outra. A segunda versão que a gente vai fazer é a versão ofensiva. A versão ofensiva tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque você não usa tudo e você ainda usa só dois níveis de Fenix Strike. Na versão ofensiva aí tu vai dizer pô Mark como é que com menos coisa eu causo mais dana? É porque tu não tem Next Hit Delay e pela natureza de como funciona a segunda habilidade de Fenix Strike. Tá? Você vai de novo só que dessa vez é melhor começar com o Fenix Strike porque você só quer dois e só temos um no momento, né? Dois e agora a gente sabe que o Fenix Strike tá bom e os próximos que eu vou falar pode ser o nível máximo. Então você vai maximizar Tiger Strike você vai maximizar Cobra Strike pra ganhar vida porque é importante esses você pode apertar várias vezes pra garantir, né? E você vai maximizar o gelo também pra ter um segundo tipo de dano e ele também não tem Next Hit Delay então não importa então você faz bastante até ficar com isso. E agora você vai limpar mais rápido por quê? porque Chain Lightning vai longe muito longe e dá um dano muito forte então ele é muito melhor pra limpar telas como aqui por isso que a gente chama ela de ofensiva porque pra farmar ofensivamente Chain Lightning é muito melhor só que é muito mais perigoso também porque todos os bichos da tela tão te atacando nenhum deles tá sendo paralisado e pode ver que todos esses são ranged eles podem te causar um dano sério com o tempo principalmente quando vem a personagens ranged com dano físico certo? claro que no meu caso eu já tô com o equipamento bem mais forte nem faz tanta diferença mas quando você tá no equipamento médio faz e outra coisa como ela é mais baseada em Lightning do que antes é um pouquinho pior de matar bichos imunes a Lightning claro porém os imunes a Lightning você bota perto de você pra você usar eles como melee praticamente que aí o dano de gelo vai fazer o trabalho e você deixa os outros que não são imunes a Lightning morrendo pros seus pras suas cargas que estão passando opa não ligou então tá exatamente muito difícil né a terceira versão eu não vou mostrar aqui porque ela não é pra farm mas é pra vocês entenderem a terceira versão é pra boss então se você for fazer Ubers ou até matar tipo Mandariel se você quiser resetar antes pra matar ela mais rápido não sei se vale a pena vale mais a pena na minha opinião que já tocar do jeito que tá mas pra Ubers vale a pena depois que você tem a build completa porque as duas versões budget da build não pegam pontos em Fist of Fire então essa versão pra boss pra ela não é boa tá pra versão completa ou as outras duas versões da build já endgame a versão completa é endgame e as outras duas são focadas em um tipo de dano dá pra usar isso aqui pra versão budget não você vai querer 3 Tiger Strike 3 Cobra Strike porque você quer dar dano físico aumentado e ganhar em vida em mana 3 Blades of Ice show de bola 4 Claws of Thunder pra você ter um dano em área pequeno pelo menos de Thunder e aumentar o teu dano de single target e tu vai querer Fenix Strike nível 1 só um ataque a parte boa é que todas essas 3 skills aqui dão 2 ataques por vez mas Fenix Strike dá um só por vez então na Martial Arts original isso era muito ruim pra upar a quantidade de cargas mas nessa versão isso é muito bom porque você consegue facilitar o teu trabalho de acertar o quanto tu quer você vai chegar em um carinha qualquer você vai dar um ataque e você vai dar um golpe se cair meteoros como caiu ali é porque você tá na habilidade certa se não cair meteoro é porque não tá então mesmo que você esteja cheio de de coisa você sabe que se cair o meteoro é porque você chegou tá na habilidade certa certo tem maiores dificuldades sobre a lógica do coisa esse aqui não tá morrendo fácil porque eu não tô com nenhuma outra carga eu tô batendo só com o dano base dela tá e esse fogo que fica no chão dá muito dano em boss certo muito dano em boss é melhor até do que os meteoros caindo em si então por isso pra versão de boss usa essa combinação das três versões endgame uma delas foca em dano de fogo que ela é melhor pra fazer ubers e pior pra fazer farm e outra dela foca em dano de lightning que é melhor pra fazer farm mas pior pra fazer ubers certo a versão de lightning usa as mesmas que a gente falou até agora a versão de fogo pode usar se você quiser eu não recomendo mas vou mostrar pode usar a combinação três tiger strike não usa cobra strike porque você não vai ter dano físico três fist of fire que nem está aqui no caso três fist of fire três fire blades of ice certo três love thunder e um de fenex strike essa versão foca no dano de fogo totalmente porque você transforma todo o seu dano físico em fogo tá marco mas se eu vou transformar o dano físico em fogo por que que está usando tiger strike porque é dois multiplicador um em cima do outro tá você joga primeiro o multiplicador do dano físico de 1440% e depois se tiver algum multiplicador de dano de fogo ainda vai ser aplicado de novo em cima quando for transformado isso faz com que o teu dano se torne muito absurdo o dano vai ser muito forte mesmo do teu personagem só que tu não ganha mais vida nem mana então tu vai depender de pot pra recuperar isso tá pessoal os dois tu não vai ganhar nada de lifesteal e nada de mana e lembrando que tu é um cara millier então toma cuidado eu particularmente não gosto eu não acho que valha o trabalho pra matar boss como a versão usa os thunder charmes pra matar boss de de ubers é mais absurdo ainda você vai matar ainda mais rápido tá só que você vai depender de ficar se curando porque você vai apanhar bastante então você vai aprender de ficar se curando manualmente mas vai matar muito rápido que muitas vezes acaba valendo a pena porque é possível fazer até em um minuto tá se você abrir todos os portais perto e os e os ubers estiverem perto é possível em um minuto fazer todos eles os seis certo já fizeram já tem gente tentando fazer speed run disso pra diminuir então é bem absurdo mesmo certo deixa eu dar uma forçada aqui e matar ele na no físico pronto agora vamos aos dados da build vamos começar do início como dizia né a primeira versão é a versão budget que usa o equipamento the disciple essa versão é a versão budget que mais dá dano certo por quê porque o equipamento the disciple dá ao todo mais 3 pro all skills então nessa versão você tem uma quantidade boa de resistências se você vai usar fade então ligando fade como você pode ver resistências ficam maximizadas nessa versão certo você tem o equipamento disciple inteiro que é o dark aderente telling of beads o credendum lay on hands e o rite of passagem o rito de passagem você vai usar um rave frost um lore cap as duas mosaic e o que falta aqui um pouquinho se você ligar lá o burst não é burst of speed você ligar o fade falta um pouquinho de cold lightning qualquer anel com 10 15 de cada um já vai te ajudar o suficiente para chegar no ponto ou até mesmo charms que você tenha beleza é facinho de resolver as resistências com essa build e ela é muito forte das duas versões budget ela é a que dá mais dano a outra versão budget tem uma movimentação melhor tá e mais ataque speed do que essa mas em dano por skill é menor e essa aqui também é facinho de resolver as suas resistências para essa versão no nível 74 que é o nível mínimo para usar todos os equipamentos como tá aqui e chegar e tem uma força decente você vai querer pontos até fade porque você vai usar fade um ponto em claw master e um ponto em up on block você quer chegar agora estamos no momento em você quer chegar a 6 chutes que eu acho que é no nível 75 você quer chegar a 6 chutes a 5 chutes desculpa tá com ela ela não chega a 6 chutes com essa build mas você quer chegar a 5 chutes com ela maximiza fenix strike maximiza blades of ice e maximiza claws of thunder e você usa os 3 primeiros modelos de carga que eu ensinei a carga defensiva que é a melhor disparado pra builds budgets a carga ofensiva se tu tiver se sentindo muito bem e quiser fazer mais rápido o mapa ela é muito boa também e a carga pra boss se você quiser fazer uma build budget se você quiser fazer pandemônio event ou diablo clone se ele apareceu no seu no seu mapa também é muito bom pra isso como vocês podem ver não tem anihilos nem tocha nessa build e ela já tá extremamente forte certo porque você ganha mais 3 de all skills com equipamento completo e eles ainda te dão mais um monte de coisa ainda tem aí uma defesa minimamente decente mil de vida e assim por diante no nível 75 a segunda a segunda versão budget ela é uma versão em duas versões tá porque que eu chamo ela de uma versão em duas versões porque ela na verdade não usa um set em si embora use duas peças do de disco só que ela trabalha com duas possibilidades de jogo os pontos são a mesma lógica 20 20 20 ponto em fade e você vai botar pontos aqui até chegar a mais 5 pode ser que não chegue tão cedo pode ser que chegue depende aí de quantos pontos tiver aqui falta mais um pontinho ainda pra chegar a mais 5 por quê? porque ele não tem a mesma quantidade de mais skills que tem lá se eu botar o lore realmente nesse momento aqui ele vai chegar a 5 chutes nessa versão você usa a rustle com fade ou você usa a skin of the viper magi com burst of speed então se você tem a rustle que tem velocidade de movimento e velocidade de ataque você vai usar fade se você quer usar a skin of the viper magi você vai usar burst of speed é essa a diferença porque um tá matando o que o outro não tem a versão de rustle é melhor e mais defensiva ao mesmo tempo ela é melhor ofensiva e defensivamente porque fade não só te dá resistências como ele também reduz dano físico e por mais que seja 5, 6, 8, 7% dependendo do nível que você tá é bastante certo isso tudo vai ajudando o segundo ponto é que a rustle é independente do teu buff tá funcionando ela funciona então se você tiver no meio de uma batalha e cair o teu buff você provavelmente nem vai notar que ele caiu porque a rustle continua atacando rápido continua se movendo rápido e a rustle ainda tem evade evade é uma habilidade de amazona que nesse caso dá 44% de chance de você dar dodge em qualquer habilidade enquanto você tá se movendo então por exemplo se você tá se movendo e tem bicho jogando magia em tiro porque evade funciona contra magia bicho jogando tiro com arco e flechas e coisas do tipo ou até passando no meio dos inimigos e eles vão te dar um hit tem 44% chance de evade o bloco da assassina não tem essa chance quando tá se movendo ele reduz pra um terço certo então evade ela te dá um nível a mais de defesa do que os níveis básicos então pra mim a versão rustle é melhor os equipamentos dessa versão são um kiras guardian pra poder chegar às resistências porque se você usar um lore helm vai faltar certo vamos um refresh na skill porque vai faltar resistências e você vai precisar resolver elas com charmes um natalhas uma rustle um credendum pra ganhar 15 resistência leon hands pra ganhar uma resistência de fogo algum anel que te dê resistências um haven frost é necessário pra você não ter não ser frozen aqui eu tô usando um telling of beads você também pode usar um sarra sense chance que vai te dar resistências certo e atributos é um bom é um bom amuleto ou você pode usar um amuleto que tem assassin skills e all resistance esse aqui que tá com faster cast rate é porque essa versão do amuleto é pra é pra versão endgame tá é uma possibilidade de versão endgame mas só pra você entender assassin skills e all resistance se você também tiver sorte aí de rolar um amuleto com um ou dois assassin skills 15 ou mais de all resistance e cargas de teleporte é maravilhoso também é muito bom pra usar pra isso no resto é igualzinho a build é a mesma coisa 20 20 20 ponto aqui até chegar a 5 chutes ou o mais próximo dele até tu conseguir botar certo 1 ponto 1 ponto 1 ponto 1 ponto nada aqui nada aqui quando começar a sobrar ponto você vai poder botar em tiger strike na versão budget tanto na anterior quanto nessa na versão endgame você não usa tiger strike você usa feast of fire o último ponto é a versão você gostaria de ter mind blast só que gastar 3 pontos pra mind blast é pesado certo pra poder ter mind blast então é interessante que quando você vai atrás de procurar um trade de runic talons você já procure uma que tenha mind blast nela nível 1 é o suficiente pra você fazer aquilo que eu falei stunar os caras e depois começar a bater com menos bicho te batendo pra começar as suas cargas certo ela só funciona no momento de criação de cargas você geralmente não vai usar mind blast em nenhum outro momento mas o momento de criação de cargas é o momento que você tá mais fácil de morrer porque é muito fácil vir 4, 5, 6 bichos em cima de ti e a assassina vai apanhar tanto que ela vai morrer essa build é meio glass cannon então ter mind blast numa das duas laws é extremamente importante a versão completa que é a versão que eu uso atualmente certo mas eu não fiz ainda o mercenário ela é um pouco diferente na parte de build precisa das duas mosaicas e a gente vai sempre falar sobre isso né sempre precisa das duas mosaicas você quer pra versão completa sempre usar fade então fade é a tua base da versão completa você pode conseguir o fade tanto botando pontos como tendo um ponto em fade numa das garras já vai na versão completa da fade ela vai ganhar os mais skills de tudo que estiver usando claro que na versão completa você tem a tocha você tem a nihilus né e resistência e charms porque você vai precisar certo dois charms shimmering geralmente custa uma east cada um uma build endgame que você tem uma enigma mas duas east menos duas east não vai ser o grande problema então duas mosaicas de preferência fade num talon né a nihilus hellfire e os coisas gore rider porque agora você faz um pouco de tudo então a tua build ela é focada em literalmente fazer tudo no jogo e a gore rider vai te ajudar também a matar boss mais rápido pela pequena chance de crushing blow mas você tá dando de 6 a 7 chutes por segundo o que acaba aumentando muito a chance de dar um crushing blow a cada segundo certo um bulcatus ou um stone of jordan o stone of jordan é melhor pra manter a tua mana enquanto você não está com as cargas então por exemplo se tu tiver que quiser teleportar longe sem estar com as cargas o stone of jordan vai te ajudar nisso se isso não te atrapalha o bulcatus é melhor porque ele dá vida o life steal até não faz tanta diferença mas a vida faz certo você quer um aracne smash pra reduzir um pouco o cast da enigma reduzir mais ou menos 17% a velocidade de cast fazendo 17% mais rápido um maras caleidoscope excelente não precisa ser top esse aqui pode ver que está com 20 ou um de preferência se você conseguir um amuleto que tenha de 15 a 20 pra todas as existências dois pra assassin skills e 10% de cast rate qualquer coisa extra que vier é lucro menos teleporte porque tu tens enigma mas por que? porque esses 10% te dão mais um te retiram um frame já do teleporte fazendo você teleportar mais rápido tá? então se possível use isso aqui se não não aracne crash shanko pra que? vai te dar mf vai te dar bastante vida bastante mana e dois all skills que vai aumentar teu dano tá? um baita baita helm pra fazer tudo no jogo mf boss e afins uma luva 220 pra você ter velocidade de ataque um pouquinho maior se você não quiser você pode usar uma luva só 3 ou uma luva 320 se você achou azul certo? eu botei 220 porque se possível você quer uma luva rara pra ter mais algum efeito como algum tipo de resistência como é... vida mana certo? então poderia ser interessante numa luva rara 220 se tu tiver 3 martial arts azul já serve inclusive é o que eu tô usando no momento tá? no caso do mercenário pra todas as versões de game o mercenário vai ser igual se o mercenário perfeito é uma infinite uma fortitude e uma andaria os visites indiscutível a infinite vai te ajudar em dano a fortitude vai ajudar ele em dano e sobrevivência andaria os visites vai ajudar ele em dano certo? e não esquece de botar uma hall na andaria os visites pra acabar com o defeito dela que é tirar 30 de resistência de fogo essa build faz tudo no jogo faz bem segura bem empurrada bate muito forte como é que essa build é? no nível 81 que é o nível mínimo pra usar aracne smash a nossa peça que pede mais level certo? você quer um ponto em fade pode ser conseguido através de botar ponto até aqui pode ser um ponto no mosaic que aí você ganha um pontinho a mais na build se possível um ponto em mind blast já não é mais tão importante você já aguenta bem melhor porrada a essa altura geralmente você já está com 30% de redução de dano físico o que te permite aguentar bem mais fácil a criação de cargas então não é tão necessário mas se você tiver um ponto em mind blast daqui bom se eu já ganhamos você já veio da build budget assim se você não tiver não faz falta continua obrigatoriamente um claw master em um weapon block você quer ter dragon talon pra ter 6 chutes 100 100 martial arts gloves tá então você vai botar até aqui eu botei aqui com martial arts gloves porque tem esses pontinhos essas eu atualmente já tenho 6 chutes sem a martial arts gloves certo dá pra chegar a 7 mas a gente não está aqui ainda falta bastante espaço como vocês estão vendo você quer botar 6 eu vou trabalhar pra isso então bota martial arts glove e continua dando mais level até chegar em 6 maximiza fenix strike maximiza blades of ice maximiza clouds of thunder e maximiza fist of fire eu particularmente tirei ponto daqui por que que eu tô no tá é 85 tirei pontos de fist of fire assim e o meu fist of fire não tá maximizado ainda pra já ter 6 chutes com dragon talon sem a martial arts tá eu perdi um pouquinho do dano de fogo no fenix strike quando eu quero matar boss mas eu tenho 6 chutes sempre esse chute extra vai acabar aumentando o dano no boss então 6 chutes dragon talon maximiza fenix strike maximiza blades of ice maximiza clouds of thunder bota o máximo possível que tu puder em fist of fire resto é um ponto só um ponto só porque com mais um monte de skill isso aqui já tá ótimo isso aqui já tá ótimo também beleza segunda build com foco em fogo essa build é totalmente baseada em dar dano em ubers você pode usar a versão de boss killer e aí você ganha mana e life você não vai usar fist of fire no dano pra matar boss só que o dano de meteoro vai ser maior e atravessar inclusive os dois imunes que é o baal o uber bale e o mefis desculpa e o diablo pandemonium tá isso vai ajudar a matar muito rápido porque aquele efeito de fogo no chão como eu já disse dá um dano obsceno em boss porque ele vai acumulando pra cada um efeito daquele o que que muda na build flickering flame é o elmo que você vai usar e é basicamente isso que muda na build certo e claro você quer um flame lift isso já vai fazer uma baita diferença esses 15 pra menos pra resistência e a parte boa é que o flickering flame também arruma a tua resistência de fogo então basicamente o teu personagem vai estar semelhante em todos os níveis só que o teu nível de fade vai ser um pouquinho menor porque flickering flame não dá pra todas as skills dá apenas pras skills de fogo então ele só vai aumentar o dano efetivamente da skill fist of fire que você não vai usar se você quiser farmar com essa build dá pra farmar e aquilo que eu falei tem aquela opção de você usar sem ganhar vida e sem ganhar mana né usando fist of fire que vai dar extremamente mais dano ela vai ficar muito boa de farmar ainda mais reduzindo as imunidades e reduzindo as resistências ok mais infinite e tudo mais o teu dano vai estar bem alto e por último focada totalmente em farm a build de lightning que em vez de flickering flame usa um griffon zai e bota nesse griffon zai uma gema de menos 5 resistências 5 de dano se possível mesma lógica só que tu vai usar a build as cargas ofensivas tá o teu tipo de dano vai ser baseado na segunda habilidade de fenix strike só que o teu dano lightning vai ser muito forte essa aqui é a pior de todas pra resolver as resistências em compensação porque tu não tem muito da onde tirar a resistência de lightning extra tu vai ter que resolver com charms como eu já falei não muda nada nos mercenários por último pessoal eu nunca boto skiller aqui mas todo skiller de martial arts vai aumentar teu dano certo qualquer skiller de martial arts que tu achar vai aumentar teu dano porém foca primeiro em resistências depois se preocupa com skiller de martial arts pessoal beleza essa é a build eu sei que o vídeo ficou longo faz parte esse é um vídeo longo porque a build é complexa mas eu espero que todo mundo tenha gostado tenha curtido porque eu fiz ele com muito carinho depois de testar bem o personagem espero vocês no próximo vídeo obrigado a todos um abração e fui ZIXTA 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma